Música E aqui eu comecei, aí o Pato foi me acompanhando, foi me motivando, eu gostei, comecei a gostar da musculação, mas para mim já virou uma paixão, os treinos. Já não estava tão preocupada com o resultado, já estava apaixonada em treinar, para mim era maravilhoso, e para mim era colocar carga e vamos, e vamos. Amém. 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 O que é hoje? Olha, hoje a gente vai começar com a barra fixa, tá bom? Porque a gente não pode se apartar de corte, porque tudo isso de corte, vamos começar com a barra fixa, porque é elemento básico. Eu não faço elementos básicos, então, após isso, vamos fazer uma trilogia, começamos com o pulo e aço, você vai conseguir a remada baixa e junto com a unidade lateral em cima para o comboio. Tudo bem? Vamos lá. Então, essa parte final, na qual a gente usa o tricete, isso, então, tenta não usar muita sobrecarga, ela já tem a massa muscular dela, já tem a maturidade dela. Agora, como ela tem essa maturidade muscular, tenta atingir os pontos, mais ou menos, são um pouco fracos, que eu acho, do meu ponto de vista, que são fracos, e justamente tem que atacar esses pontos fracos são os que mais importantes agora, para manter o volume, manter os cortes, tudo isso da costa. E isso aí, a gente vai tentar manter a cabeça um pouquinho mais reta, você coloca a cabeça um pouco para trás, vamos tentar descer a reta, para atingir mais o rombo aí, tudo bom? e aí Obrigado. Tirando a musculação, que é uma coisa que eu gosto de fazer durante a semana. Final de semana eu gosto de ficar em casa, assistir um filme. Se for para sair para algum lugar, eu também prefiro ir para shopping, assistir o filme ou ir no restaurante, a coisa mais básica. Eu não gosto muito de muvucos, essas coisas de balada, assim, não é muito... Se for para sair, sair só com a galera de amigos também, assim, mas uma coisa mais saudável, mais light. Não gosto muito de bagunça. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Se inscreva no canal. Vamos lá. Vamos lá. Porque treinos combinados, pouco tempo de descanso, então, mas tem que fazer. Vamos lá. 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 Combinados que o pato passa, é muito cansativo pelo fato de eu estar numa dieta muito restrita. Mas a gente faz, precisa e precisa trabalhar os defeitos, porque agora é só detalhes. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 Porque eu nunca tiro os básicos dos meus treinamentos. Eu costumo qualquer energia de costa. Porque principalmente trabalha a costa. Bastante dor. Se inscreva no canal. E aí? 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 Obrigado.